Música A hora o rock e roll vai comer A música que tornou a minha vida de uma forma muito interessante, tinha 15 anos, não sabia nada, não tinha a menor ideia do que eu seria um biogromo, cantava o microfone, também, e esse processo formalizado, fazendo vídeos de violão, aprendi, enviamos amigos, nunca pensei que poderia um dia formar uma banda, ou participar de tantas como já participei, e poder escutar essa bagagem musical, essa bagagem artística, que nós temos um entrosamento muito grande também, com poetas, produtores, seriboniais. Então, a banda judaia tem essa característica. Eu estou muito satisfeito com o que faço, porque a gente ficou com o meu computador na esquerda, e o meu computador é um ensino muito bom, um ensino maravilhoso. Nós estamos muito felizes e temos, absolutamente felizes com a sua testa. Música 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 Música